Rapaziada, acabou de cair uma tempestade aqui de novo, mano. Se liga, agora já tá, tipo assim, bem mais fraca, né? Tá chovendo ainda, mas tá mais fraca. Vocês conseguem ver que tá chovendo ali, ó, pelas gotinhas caindo na piscina. Mas, mano, o tanto que tava forte a chuva aqui, vocês não tem noção não, tá? Inclusive, a Lívia e a Natália estão aqui, cadê elas, mano? Agora eu fiquei até preocupado. Amor? Ah, amor, você tá aí, né? Algo lá no quarto de hóspedes. Você viu que choveu demais, né? Muito, agora parou, né? Aqui para e chove do nada. É, tá toda fechada as janelas, será? Tá, estão todas as janelas fechadas. Ah, a Lívia também tá de boa, né? Tá, tá de boa, ela tá no banheiro. Ah, então fechou. Rapaziada, seguinte, mano. Vocês sabem que tava a Duda aqui em casa, tava a Lívia, a galera tava toda aqui. A gente se divertiu demais, a gente foi lá, viu as coisas de Natal e tudo mais. Inclusive, o vídeo já saiu aí no canal, quem não assistiu, assiste lá, mano. Tá muito doido, sério, muito doido. Agora, uma coisa que eu reparei quando eu vim aqui para o Espaço Gourmet foi que a Lívia tava desenhando. Olha só, a Lívia do nada começou a desenhar. Esse aqui, pelo visto, sou eu, a Natália e a Lívia. E umas nuvens e um sol. É, na verdade, não tá desse jeito que ela desenhou, né? Porque, na verdade, só tem nuvem. Sol mesmo, eu não tô vendo nenhum. Mas a Lívia tá a mano sentar aqui pra ficar desenhando, mano. Vocês não têm noção. Quer ver? Olha só. Esse aqui, pelo visto, é a Lívia e ela tá num arco. O que é isso, mano? Peraí, eu vou chamar a Lívia pra ela me explicar o que são esses desenhos. Lili, agora que você chegou aqui, eu e a galera, a gente tá em dúvida aqui em relação aos seus desenhos, tá? Primeiro, foi esse aqui, ó. O que esse desenho significa? Alegria. Alegria? Esse aqui é eu? Sim. E essa aqui é a Natália? Sim. E essa aqui é você? Sim. Ah, então descobri. Eu tô no fila. Ah, entendi. Não é de hoje que você tá falando. É. Entendi, entendi. Tá. Ó, aqui também tem um desenho que é esse aqui. Eu queria entender o que esse desenho significa. L? Sabe do que ele significa? Não. Explica pra mim, o que esse desenho significa? Significa tudo que é de bom. Tudo que é de bom? Então, pera. Cada risco desse é uma coisa boa. É. Então, o primeiro pode ser o quê? Primeiro? Comida. Comida é uma coisa boa, você não acha, não? Eu acho. O segundo pode ser... Hambúrguer. Hambúrguer. Mas o hambúrguer é uma comida. É verdade, né? Eu acho que o segundo sabe o quê que pode ser? Não. Piscina. Piscina. Piscina é bom. É verdade. E o terceiro? Brincar com cachorro. Brincar com cachorro. Pode ser o terceiro. E o quarto? O quarto tem vários, né? Ah. O quarto pode ser alegria. Alegria. Boa. Gostei. O quarto pode ser alegria. Tá. Vamos pra outro desenho agora que você fez aqui, ó. Tem um virado aqui. É... Deixa eu ver. Esse aqui... O que é isso aqui? Essa aqui é a casa nossa? Que legal a nossa casa. Ela tá menor aqui. Ela é maior do que isso. É. Sim. Aqui tá escrito... O que é isso aqui que tá escrito? Cuidado. Cuidado? Mas por quê? O que é isso aqui? Ah. É uma coisa que eu fiz que tá embaixo da mansão da lagoa. Entendi. Uma coisa que você fez que tá embaixo da mansão da lagoa. Não, entendi. Interessante. E essa coisa, pelo que eu tô vendo aqui, deve ser um bichinho, né? Assim... É... Tem outro que você falou? Sim. Deixa eu ver esse aqui. Tá. Esse aqui... Isso aqui é a mansão de novo? Sim. Ah. Você fez de novo a mansão. Aqui, ó. Tem a porta... As janelas... Isso aqui é o quê? Cachorro. Cachorro. Ah, a casinha dos cachorros? É. E o cachorro. E aqui é o quê? Aqui? É esse negócio aqui, ó. Ah, a porta de cama. Ah, essa é a porta de vidro. É. Ah, entendi. A janela lá de cima, mais uma porta aqui. Aqui é a lagoa, né? Tem umas ondinhas. O que é isso aqui na bordinha da lagoa? É os barulhos que ficam fazendo. Ah, isso aqui é barulho que fica fazendo dentro da... E o que é isso aqui? Não tem jacaré na lagoa? É jacaré. Então você quis desenhar isso aqui, um jacaré. Né? É. Não ficou tão parecido, não? Ficou bem estranho, na verdade. Mas tudo bem. Vamos ver que é jacaré. Então você tá falando que na lagoa tem jacaré. É. Você acha que tem, né? Você já viu? Não, né? Não, mas na lagoa tem jacaré. E tem outro desenho. Tem outro desenho? Deixa eu ver. Ah. Ué. Não tem nada aqui. Cadê o desenho? Vamos desenhar. Isso tudo foi uma estratégia pra gente desenhar agora, né? Ué. E cadê esse outro? É. Desenhou. Tá debaixo da mesa? Não. Cadê? Meu Deus. Tá. Deixa eu entender. Isso aqui é... O que é isso aqui? Mansão. Essa é a mansão da lagoa, certo? Sim. Aqui ela tá um pouco diferente, né? Mas tudo bem. Isso aqui é o quê? A árvore. Ah, aqui são... Pera, então... Isso aqui, que é o mesmo que tá aqui e é o mesmo que tá aqui, você tá desenhando como se estivesse na árvore também. Ou seja, tá na árvore, tá embaixo da mansão da lagoa e tá na lagoa. Não é isso? É. Agora tem outro. É. É, entendi. Esse aqui é o que a gente já viu, né? Entendi. Mas se você for me fazer, dá pra gente desenhar junto? Dá pra gente desenhar junto. Então, eu vou fazer o seguinte, então. Fica aqui desenhando. Eu vou só levar um desse pra gente ainda ver, só pra eu ver o que a Natália acha, tá? Rapidinho. Isso tá bem bizarro, tá? Amor, o que você tá fazendo, cara? Tá almoçando. O que é isso que você tá almoçando? Salada e carne. Ah, eu quero almoçar salada e carne também. Ó, na verdade é o seguinte. Eu tava ali agora na sala vendo os desenhos que a Lívia tá fazendo. Porque a gente deixou ela ficar desenhando, né? E aí ela fez vários desenhos bem interessantes. Os desenhos dela são bem bonitinhos. É, na verdade, eu daria outro nome pros desenhos que ela fez hoje. Bizarros. Hum? É. Eu vou te mostrar e eu quero ver o que você acha desse desenho, tá? Olha esse desenho, olha isso. O que você acha disso? Isso é um coelhinho, um passarinho e uma casa. E aqui são árvores, tá? É a floresta. E se eu te falar que isso aqui não é um coelhinho? Só o quê? Eu também não sei. Achei bem bizarro. Isso aqui tá presente em todos os desenhos que ela fez. Eu não sei se é fruto da imaginação dela, o que ela tá imaginando. Teve um desenho que ela falou que isso era um jacaré, porque tava dentro da lagoa. Só que, tipo assim, por que o jacaré agora ia estar na floresta? E por que que outra hora ele ia estar embaixo da mansão? Porque teve um desenho que tinha mansão e embaixo da mansão tinha esse negócio aqui. Ai, meu bem. Que bicho estranho. É, estranho mesmo, né? E tá em todos os desenhos, velho. Eu acho melhor falar pra ela parar de desenhar um pouco. É, a Lívia tá me assustando um pouquinho. Mas assim, tá me assustando até mesmo se for um jacaré. Porque se for um jacaré, ela tá me assustando. Será que ela viu o jacaré e a gente não? Será? Mas ela nunca foi na lagoa. Pois é. Mas ela tá desenhando esse bicho aí em todos os lugares. Ela tá desenhando na floresta, na lagoa. E pra mim, o pior de todos, que não faz nem sentido. Embaixo da mansão. Ai, meu bem. Isso tá muito estranho. Será que tem alguma coisa embaixo da mansão e ela viu e, sei lá, a gente não viu, não percebeu? Meu bem, na verdade a gente percebeu que tem alguma coisa. Você lembra daquele vídeo seu que você encontrou no canal e tal? É verdade. Teve um vídeo meu que eu achei uma porta. Simplesmente que dá pra área de baixo, embaixo da mansão da lagoa, tem alguma coisa. Só que a gente até agora não teve acesso. Vocês tão vendo mesmo do que eu? Isso aqui tá me parecendo ser uma porta. Não tá parecendo que é uma porta? Esse é o barulho da parede, ó. E agora vamos ver o barulho daqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Mano, tem um cômodo embaixo da minha casa. Será que, tipo assim, a Lívia tá imaginando o que pode ter ali embaixo da mansão? Ou será que ela viu alguma coisa? E aí às vezes viu essa coisa saindo debaixo da mansão, indo pra floresta e aí da floresta indo pra lagoa. E aí ela viu tudo e desenhou. Meu bem, eu acho melhor a gente pensar que ela tá só imaginando, tá? Toma o desenho. Fala pra ela dar uma pausa. Fala pra ela vir mexendo o celular aqui pertinho de mim. Não, mas ela até fez uns desenhos tranquilos, tá ligado? Ela fez um desenho até bem legal lá. Dois desenhos bem legais. Eu acho que a gente pode achar outra coisa pra fazer. Já sei. Vou chamar ela pra andar de bicicleta. O problema é que eu vou ter que esperar a chuva passar, né? Uhum. É melhor.